O ex-presidente Lula recebeu hoje o título de cidadão honorário de Minas Gerais. A cerimônia foi na Assembleia Legislativa. Cercado pela imprensa e por populares, a chegada de Lula à Assembleia foi tumultuada. A reunião para entrega do título de cidadão honorário de Minas teve a presença de deputados, secretários de Estado, autoridades judiciárias e ministros. Emocionado, Lula relembrou sua trajetória por Minas, brincou com os times de futebol do Estado e destacou a responsabilidade de agora ser mineiro. Quero concluir, dizendo a vocês com toda sinceridade, que mesmo antes de receber esse título tão importante, eu já me sentia em casa em Minas Gerais. Eu já me sentia em família, entre nós. Eu já me sentia mineiro, de alma e de coração. Muito obrigado, muito obrigado Rogério e muito obrigado ao povo de Lula.